Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Amado irmão, desejoso de que este nosso encontro aqui na comunidade orante ao redor da amada mãe Maria, fecunde nossos corações ao cumprirmos nossa tarefa missionária de proclamar a palavra de Deus. Seja o caminho deste mês de novembro que Deus nos dá a graça de viver muito fecundo para todos nós, nas nossas tarefas familiares, profissionais e nesta tarefa enorme, desafiadora, de modo cidadão, ajudarmos a reconstruir a nossa sociedade. Por isso, quero compartilhar com o seu coração a respeito de um grande desafio para nosso cotidiano, terem nós a sabedoria de Deus e saber que a sabedoria de Deus é, para nós, o sustento e, portanto, Deus é a sua fonte. A sabedoria existente no mundo não é criadora, mas foi criada nas coisas. Por ela, os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, como canta o Salmo 18. Entretanto, se alguém não quiser acreditar nisso, pode responder. Há ou não sabedoria nas coisas criadas? Se não há nenhuma, como é que o apóstolo Paulo se queixa com as palavras, pois que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria? Só o amor nos capacita para a sabedoria. Assim reflete no tratado sobre a vida em Cristo, Nicolau Cabasilas, quando ele diz O amor dos que combatem é tão poderoso perante o juiz da corrida, o doador dos prêmios, que eles confiam em prêmios que ainda não veem e têm por garantido, desde já, o que esperam no futuro. Como é próprio da natureza humana ter inteligência e serviço e da razão, deve-se também crer que a função do pensamento é considerar os mistérios de Cristo, tanto mais que só Jesus é o modelo para o qual os homens devem olhar, seja para os seus atos pessoais, seja para a sua orientação dos outros. Jesus, princípio, centro e fim, mostrou aos homens a verdadeira justiça, tanto por sua conduta privada como pela pública. Jesus é o prêmio e a coroa que receberão os combatentes. É necessário, pois, olhar para Ele, considerar atentamente a sua vida e, tanto quanto possível, procurar aprender verdadeiramente como devemos sofrer. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, Tu deves ir embora daqui, porque Heróis quer te matar. Jesus disse, Ide dizer a essa raposa, Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. E no terceiro dia, terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintarinhos debaixo das asas, mas Tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, Bendito aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor é corajoso, corajoso pela convicção profunda da sua missão dada pelo Pai. Não se importa quando os fariseus dele se aproximam e diz, Tu deves ir embora daqui, Heróis quer te matar. Ele chama Heróis de raposa e diz, Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Ele tem consciência, por isso não tem medo. Diz daquilo que faz. E lembra Jerusalém a importância da conversão ao dizer, Jerusalém, Jerusalém, Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. E fala do desejo de Deus de nos reunir como a Jerusalém, como uma galinha reúne os pintarinhos debaixo das asas. Mas há rejeição, mostrando exatamente a incompreensão da proposta do Senhor. Um risco para todos nós. Exatamente num contexto de tantas possibilidades, solicitações, da velocidade com que as coisas acontecem, e sobretudo dos enormes desgastes que atingem a nossa interioridade, nos incapacitando para terem em nós esta sabedoria que vem de Deus, cuja fonte é inesgotável, porque Deus é amor. O Senhor então diz, Precisamos, amados e amadas de Deus, de muita sabedoria como força e sustento, para não corrermos o risco de sermos covardes, comprometendo a verdade e a justiça. Por isso lembro dos discursos contra os arianos, quando São Atanásio diz, O Senhor me criou em sua obra, pois o sábio atemorizado afasta-se do mal e com sabedoria constrói a casa. Não nos falte a sabedoria necessária, supliquemos esta graça, para conduzirmos a nossa vida na direção certa e ajudarmos nesta reconstrução tão importante da sociedade brasileira. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor.